Teve uma pergunta aqui Interessante Se o Trump vencer Ele tá na briga aí, né? Qual o impacto que isso vai causar No Bitcoin? Acho que zero Não faz diferença nenhuma Agora não, mas nas próximas eleições Nas eleições daqui a 3, 4 anos Todas as eleições majoritárias Todo mundo vai ser a favor do Bitcoin Porque se o cara for contra, ele vai se indispor Com 10 ou 20% da população Que vai estar exposta financeiramente Ao Bitcoin, o cara vai perder Como um cara hoje chegar na televisão E disser que acha que homossexualismo tem que ser crime Esse cara consegue ganhar alguma eleição Hoje majoritária? Nem pra prefeito de lugar nenhum, não é isso? Se ele disser só dormir aí em mundo Esses caras tem que ir pra cadeia É que vai ser o negócio equivalente a fazer isso politicamente Ele vai se alienar O cara que for contra Bitcoin Daqui a 5 ou 6 anos Ele não vai conseguir ganhar nenhuma eleição majoritária Já que a gente tá em Bitcoin aí Posso ter uma pergunta aqui? Você concorda comigo? Como hoje Se o cara defender abertamente Se o cara defender abertamente Cadê a promossexualismo pra sodomia? O cara consegue ganhar a eleição majoritária hoje? Ele pode virar deputado Tem negócio de pastor, não sei o que Porque tem uma minoria de pessoas que concordam com o cara Ele vai representar Aquela galera Aquela galera Mas majoritária nenhuma cidade do Brasil Não é isso ou não? É isso O cara ser contra Bitcoin Daqui a 5 anos vai ser exatamente isso Se o cara disser publicamente Eu sou contra Bitcoin Ele nunca mais vai ser eleito a nada O número de pessoas expostas a Bitcoin Dobra cada ano No Brasil tá quase 3% Pois é 3%? As pessoas Eles acham que são expostos, né? Ah, sim É isso O cara acha que tem Bitcoin, né? Mas às vezes tem saldo de Bitcoin em alguma corretora Já tem mais gente inscrita em corretora de Bitcoin Do que em Bolsa de Valores Tem mais gente que tem Bitcoin Do que ações no Brasil hoje É mesmo, cara? O volume negociado de Bitcoin É muitas vezes maior do que o volume negociado de ouro Tanto físico quanto formal Essa queda que teve aí No Brasil, não no mundo O quê? Deus, eu tô botando a mão aí Essa mãozua Tá muito grande Tá aparecendo na frente da câmera É... Essa... Essa... Essa queda que teve no Bitcoin Eu tô acompanhando, né? Eu olhei lá e falei Cara, teve uma... Tive uma queda, né? Mas normalmente ele cai 20% Na última subida É normal o Bitcoin cair 20% Quer cair pro Bitcoin é 80%, não é isso ou não? É... Não, o dólar cai, tudo cai Não, mas... Cai, sobe Se você navegar Se você navegar aí Quanto mais raso o mar Maior as andas, não é isso? Exatamente É isso O dólar, ele é um ativo de trilhões De uma quantidade absurda de dinheiro, não é isso? De dezenas de trilhões de dólares É, o mundo, né? O mundo todo Quanto menor o ativo, mais ele varia Quanto menor o market cap do ativo, mais ele varia O Bitcoin variava mais, inclusive, no passado Por isso que essas moedas novas variam tanto? É, mas a maioria dessas moedas variam pra baixo Vira pó, né? Normalmente essas shitcoins são golpes, né? Ele dá um pump e depois desaparece, né? Mais de 90% das altcoins Elas viram pó em menos de um ciclo, né? Em menos de quatro anos E o Bitcoin, agora, nesse momento, tá em baixa Tá tendo uma queda Nos últimos 12 meses, tá o dobro do preço, né? Em real Em baixa em que... Não, tô dizendo pra o que... Já esteve muito mais alto, não é isso? Já, mas há anos atrás Há anos atrás E agora tá programada uma nova subida O Halvani O Bitcoin cai a metade A sua inflação O Bitcoin tem um problema A inflação do Bitcoin, ele é desinflacionário Cai a metade da inflação do Bitcoin a cada quatro anos E isso deve acontecer agora em abril Agora já? É Então você sugere que alguém que compre... Rapaz, eu sugiro que compre Bitcoin o tempo inteiro O Bitcoin não é investimento O Bitcoin é poupança O Bitcoin não é investimento Não existe investimento em regime de valor negativo Não existe investimento O investimento que existe nesse mundo aqui É educação real Uma família sólida e numerosa Sua saúde, né? Isso você comer bem, dormir bem, né? Isso viver bem E você ter filhos e arranjar uma mulher boa O investimento é isso, véi Esse investimento é a salvação espiritual E qualidade de vida É saúde Isso é investimento Não existe investimento financeiro em regime de valor negativo Se você botar dinheiro em negócio de perda fixa Você vai perder dinheiro Se você botar dinheiro em negócio de perda variável Você vai perder dinheiro Não existe mercado imobiliário viável Onde não tem legalidade Você vai comprar ação onde não tem lei Se você tiver empresa hoje A gente descobriu agora Uma mina de ouro Vai dobrar nosso dinheiro a cada seis meses Você que é sócio? Você vai querer abrir capital disso? Ou você vai querer pegar um brother Que consiga dinheiro subsidiado do BNDES do Nordeste? Hein? Você vai querer se endividar, porra Não emitir ações O único motivo que existe pra alguém emitir ações De um gasto em lei E com dinheiro subsidiado é qual? Roubar o atalho do acionista, né? Do minoritário, né? Hein? Aí o cara ainda vai lá Pelo amor de Deus, né? É um jogo feito pra, né? Hein? É bem maquiado Se você ver historicamente Existe imobiliário no Brasil Há mais de 120 anos Não tem em duas décadas seguidas Que tenha dado pau na renda fixa Não tem, porra Perde do CDI sistematicamente Aí o cara lá Ah, mas tem gente que ganhou dinheiro Bicho, tem gente que ganhou dinheiro na loteria, não é isso? O cara chega ali, compra um bilhete e ganha, não é isso? O cara, um cara ganhar dinheiro Significa que é investimento Sendo que milhões se lascam Hein? E é programado pra isso Pois é Programado pra isso E aí, alguma coisa aí? Tem uma pergunta aqui do Superchat Geralmente esse cara ganhou dinheiro na ação Se você for no final mesmo É ensaio da trade O cara tem um esquema com alguém Dentro do governo, dentro da empresa, não sei o que, não é isso? Você fala de tráfico de influência? Tudo Informação privilegiada? Você acha que não tem? Não é só informação privilegiada da empresa E também do governo O cara Zélia Cardoso de Mello, você lembra dela? Pô Que era o macho dela na época, você lembra? Era Ticanísio, não é isso? Ticanísio Todo mundo ficou rico Todos os amigos, pessoal, de todo mundo sacou dinheiro Ou não sacou antes do Plano Collor? Ah, sim Tem que tirar, né? E você acha que hoje Quando tem a redução, o aumento de Selic A galera sabe antes ou não sabe? Hein? É mentira o que eu tô dizendo que Zélia Isso foi descoberto Amplamente noticiado Que vazou A galera ficou com dólar E quem ficou com dólar e cruzeiro real dentro de casa Ficou rico ou não ficou? O cara comprava fazenda com o dinheiro Que eles compravam um carro uma semana antes, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não, isso aí é Isso acontece Diariamente, só que em outro nível, né? Eu tô dando um exemplo É extremo São os amigos do rei, né? Lógico É a melhor coisa se você é amigo do rei, né? Olha, tem uma pergunta aí A galera sacou como o dinheiro vai te dar Com o físico Pois é, e como todas as contas estavam fechadas O dinheiro físico passou a valer mais ou menos Eu conheço gente Eu conheço gente Com dinheiro que ele vendeu um carro físico Ele comprou uma fazenda de 200 hectares Depois volta tudo Porque ninguém tinha dinheiro Tipo assim, as coisas Tipo, foi uma deflação absurda O cara não podia tirar dinheiro do banco? Pergunta de Wagner Mendes aqui Já é essa questão Sim De economia Ele pergunta aqui Questão adiosa, cara Quando foi que você começou a ter fé? Geralmente os caras Tipo você, assim Esses caras muito cabeça Muito grande Geralmente tem Geralmente são ateus, né? É ateu? Não Dito, porra Mas eu não sou cabeça igual a você Ele pergunta aqui Como foi que você começou a ter fé Começou a ler a bíblia Que isso apareceu pra você Rapaz, eu fui criado em uma escola católica Escola que tinha Que tinha primeira comunhão Que tinha crisma Perguntou de jeito Perguntou de jeito como se você Tivesse um divisor de águas Teve um divisor de águas na sua vida? Rapaz É isso? É sempre Você é um construção Porque eu acreditei em minha vida toda Mas tem fases que você é mais apegado E tem fases que você é menos apegado Não é isso ou não? É, mas você é sempre apegado É isso Muito pouco você é Rapaz, o problema é que Tipo assim, na escola que eu estudava Na escola católica Mas era Como é Ele chama agora nos evangélicos Como é Teologia da missão integral, não é isso? E na igreja católica Ele chama de teologia da libertação Que é a teologia de satanás, né? Eles enganam as pessoas, né? Foi o que a gente tava conversando antes com É José o nome do Do Garanhão, né? Ele tá aí ainda? Do Garanhão Não, eu já fui É isso que a gente tava conversando com o José aqui Na minha geração Eles ensinavam que Que era bonito Namorar, usar camisinha Que tinha que aceitar tudo, não é isso? A galera agora que tá entrando na igreja Que tá entrando em Opus Dei Tá fazendo questão do rito tridentino e tal Essa nova geração aí, meu irmão A gente vai ser salvo pela terceira lei da Terceira lei de Newton A lei da ação e reação Essa putaria toda que aconteceu Nas últimas décadas Vai ter uma reação E essa reação vai ser um excesso de conservadorismo Eu acredito que nosso tempo de vida A maioria dos casamentos vai ser com dote A maioria das famílias Dentro de 20, 30 anos Vão achar um absurdo Mulher fazer nível superior Eu acho que vai ser um absurdo O cara vai ser Você tá maluco Você vai botar a sua filha Pra fazer faculdade Isso é uma coisa que ninguém vai conseguir entender Uma imbecilidade dessa Uma decisão dessa De você investir em educação de mulher Ela só existe Em lugares que tem distorções E as distorções que nós temos É ação de alimentos que não vai existir mais Concurso que não vai existir mais E saúde pública que não vai existir mais E principalmente previdência Vai ter previdência? A gente vai receber aposentadoria daqui a 20, 30 anos? Pois é Todas essas mentiras fazem Com que a pessoa ache que vale a pena Investir na educação da menina Em vez de casar bem cedo E se o marido tiver interesse Que financie, né? Essa fala sua é polêmica pra caralho, né? Por quê? Você acha que não é uma coisa Durante a maior parte da história da humanidade Teve dote ou não? Teve Sempre teve No mundo Nunca recebi No mundo Você vai receber um dia Se não tem filha? Você vai pagar Eu vou pagar, cara Normalmente Depende, né? Se você for casar com ela Com alguém muito abaixo Ou muito acima A maior parte da humanidade Você pega o dinheiro E entrega a menina Porque se o cara morrer ou sumir Você tem o dinheiro pra criar o filho do cara Não é isso? Inclusive o muçulmano na xaria Se ele matar a mulher A dúltera Que ele tem direito de fazer isso Mas ele vai perder o dinheiro, né? Até mesmo a dúltera O cara não mata, né? Fumada Vamos dizer que você tenha pago 2, 3 anos de salário do seu sogro Pra sua mulher Tem quanto tempo que você tem a sua mulher? 7 anos Pois é Em 7 anos Dependendo de onde você botou esse dinheiro Ele se multiplicou várias vezes Não é isso? Aí você pensa Se realmente ela é adulta Eu posso devolver ela pro cara Ficar com meus filhos E o dinheiro, né? Será que vale a pena Eu matar ela pelo dinheiro? O cara prefere só devolver a mulher Não é isso ou não? Hein? Se você prefere sua filha adulta Era de volta ou morta Você prefere viva, né? Lógico viva Você é maluco Rode de dinheiro Você quer sua filha, não é isso ou não? Não é bom pra todo mundo? É lógico O DOT é uma proteção pra mulher É uma proteção que ela não vai ficar discutindo Ação de alimentos depois, não é isso? Caratão Como é que dê esse estágio? Hum, tem um amigo meu que falou que eu tenho cuidado Que ele vai bugar a sua cabeça Não, pô, mas a DOT sempre existiu, porra O DOT existia na nossa lei até 2002, porra Era do código anterior, porra O DOT existiu durante dois mil anos Existiu isso ou não existiu? Cinco mil anos Tem na Bíblia lá, Raquel, Lia Não tem isso ou não? A maioria dos muçulmanos entrega a filha de graça Pro cara comer? Não tem que pagar ou não? Um muçulmano indiano não tem DOT ainda? Isso é coisa que sempre existiu Esse é o normal O anormal é existir previdência Não, mas peraí, peraí Na história da humanidade O normal é ter previdência ou não ter? Previdência é o cara ter filho Que sustentasse ele, não é isso ou não? Não era essa previdência ou não? É, peraí Se você não tivesse filho Não tivesse patrimônio Mas você é passageiro, é vagabundo Não é isso ou não? Fernando aqui pra estar na vida Tem que se fuder, não é isso? Mas deixa eu te falar uma coisa Mas tem uma diferença aí, porra Você tá falando de algo Que existia Existia na teoria DOT existia na teoria ou na prática? Não, porra DOT existia só teoria? Teoria Não, porra Peraí, peraí Você vai entender Você falou assim Acabou isso em 2002 Existia na lei, inclusive Porque tinha um regime legal de casamento Não é isso ou não? Pronto, beleza Até 2002 Mas você há de convir que Antes disso É isso, a previdência A previdência Pra se deixou de existir A previdência Existia na lei O fato de existir o INSS E antes o INAMPS E desestimulava a existência disso Não fazia mais sentido Porque o cara não tinha como não pagar alimentos, não é isso? Se o cara morrer sem receber a pensão Não precisava de DOT, não é isso? Essas mentiras que foram instituídas na sociedade Nos convenceram de que uma coisa que é fundamental Não era necessária, não é isso? Toda vez que o governo tabela o preço Ele promove uma mentira E como a gente acredita nessa mentira Que é o preço que tá ali A gente comete erros, não é isso? Quando ele tabela o juro Ele faz a gente consumir quando devia poupar Ou vice-versa, né? Por exemplo Essa leak, né? É Toda vez que o governo tabela Se o governo disser que agora o pão só pode ser vendido Do máximo um real E custar dois reais produzir o pão Quem vai vender pão? Ninguém vai produzir Pois é, vai produzir escassez, não é isso? Pois é, e vai acabar O que acontece com o álcool? O cara vai querer A gente vai querer pagar dois reais no pão A gente vai querer pagar dois reais no pão E não pode, não é isso? E o cara quer vender e não pode Pois é Então seria o que acontece com a gasolina E com o álcool? Porque às vezes a gasolina aumenta lá fora O álcool não entra em nada Mas o governo manda aumentar Pois é, mas a questão é controle político Não existe livre mercado de gasolina Não é permitido qualquer um de nós Fazer livre álcool e gasolina E vender, não é isso? É um cartel, eles controlam isso, não é? O governo não apenas regula isso Como ele também controla a empresa Que vende mais gasolina e álcool nesse país Não é isso? Vai trabalhar isso Pois é, não é isso ou não? Além de ter uma legislação satânica Existe uma estrutura de propriedade De controle demoníaca, né? Então isso aí que você tá falando Se associa também, sei lá As empresas de avião Que tem três, duas ou três Bancos grandes que tem três ou quatro A indústria de avião A maioria dos lugares do mundo Isso nunca deu dinheiro, né? A passagem de avião A passagem de avião É um negócio de altíssimo risco Eles nunca tem um avião Eles nunca tem nenhum avião O avião é caríssimo É tudo leasing Se por qualquer motivo Qualquer empresa dessas aí Tiver um problema de fluxo de caixa A empresa quebra O aeronome Swissair A empresa suíça Deixou de existir, não é isso? Suíça A Japan Airlines Deixou de existir Tipo assim Se nem o japonês e o suíço Conseguiam gerir essa porra Pra funcionar Você acha que a gente vai conseguir, velho? Hein? Hein? Verdade, a suíça Nem o suíço Nem o japonês Meu irmão Acabou A gente vai ser capaz De gerir um negócio desse? Você sugere o que? O mercado é livre mesmo? Jogar no mercado? É